Olá, olha só, no dia do feriado da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, o comércio da capital maranhense poderá funcionar normalmente. Nas ruas, avenidas, centros comerciais, galerias, das 8 da manhã até as 6 da tarde, e também nos shoppings, das 10 da manhã até as 10 da noite. Isso é resultado de um acordo entre a Fé Comércio e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Luís. Mas a empresa que convocar trabalhadores para trabalhar nesse dia, no dia do feriado, deverá pagar um acréscimo de 100% no valor da hora trabalhada e também uma gratificação de 40 reais para cada um dos funcionários que vão trabalhar nesse dia. Também é uma oportunidade para quem deseja ir até o centro da capital fazer aquela comprinha. Márcia Carvalho para a TV Assembleia. Márcia Carvalho para a TV Assembleia.